Legal, gente! E eu sou o Rony Fischer. E eu sou o Rony Fischer. E hoje é um dos vídeos que a maú mais gosta aqui do canaaauuuu! Torca na cara! Torca na cara! Nós vamos fazer aqui várias perguntas, hoje é super divertido. Nós vamos ter que falar três, três palavras com um determinado tema. Quem falasse três primeiro, bateu a cineta, acertou, dá toca na cara do outro! Já ganhei, já ganhei, já ganhei! Que mané já ganhou o quê? Minha mané já ganhou o quê? Quem tá pensando o quê, rapaz, quem vai ganhar aqui sou o ben! É seu duvidir! Mas pensando bem tem toca na cara. É melhor eu me equipar porque fáooooiiiih, que sem querer você banha, é melhor eu colocar um bonézinho pra sujar meu banhozinho E falar de boné, você aí de casa já conhece a loja Rony Fischer? A loja RonyFisherStore.com.br Lá você encontra uma coleção incrível Com mais de 10 modelos de bonés E quais é esses aqui que a gente usa no canal Além dos produtos oficiais aqui do canal E de uma coleção maravilhosa de roupas Para você participar da sua festa no seu evento Passear ou ficar em casa à toa Tem pijama, tem vestido, tem camisa, tem boné Tem bermuda, tem de tudo Acessa lá, é ótimo para você agora no Natal Presentear o seu mini cientista Então se você é um mini cientista Antes de fazer qualquer coisa e acessar esse link aqui no canal Peça atenção aos seus pais E que a Malu está preparada para levar a toa na casa Agora é sem protegida Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu gesto aqui com a minha dona só Gente, olha que delícia Vamos lá, preparada? Não, mas primeiro a gente coloca bem aqui no centro Coloca no centro Isso Isso Vai Mão na cabeça Três Então peraí, peraí, só para entender como é que vai funcionar A produção vai dar um tema A gente tem que falar três palavras com esse tema Por exemplo Carros com a letra Y É, isso aí Aí você fala três e aperta, então você acabou É, isso aí é fácil Ah, isso aí é o mesmo Vamos lá Você pode fazer essa brincadeira na sua casa Sim Vamos lá, tá preparada? Sim Vamos atrás da orelha Olha lá, hein, pai Vamos lá, hein Sim Vamos lá, até ver todo o encontrão aqui Ó, vamos lá Olha a secada Ai, não Ih, dá uma dar um nervosinho Começa ainda não, produção Vai Pode Olha, olha aqui Aqui, 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 eu já tá Não, não, a mão tá na orelha, a mão que bate Aqui, ó, essa mão tá na orelha, eu não falo com essa, não Não, pai Três tipos de comida japonesa Ai Sushi Yasoba Sushi, rashi Sushi Haruade Que, aqui, eu já bati Não Vai aqui do baracujo Não, pai, eu falei que você bate Primeiro tem que falar E depois tem que bater Ou tem que bater pra falar Não, não, pai Eu, o primeiro que falar As três, bate Porque acabou Ah, tá Então, tá Então, tá Sushi, harumaki Sushi, harumaki E a kisoba Não, é a kisoba, não É a kisoba, não É a kisoba, é a chinesa Não é Sushi, harumaki 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 E sashimi Sashimi Sushi, harumaki, sashimi Sushi, harumaki, sashimi Ai, ai Tem certeza, mas tem nojo de japonês Por quê? E a kisoba Ai, o problema é dele Produção Da onde é O A kisoba, não é? É japonesa O que? Você tá me dando doble O que? O doble tá E a kisoba E a kisoba é japonesa? Tem certeza que não é italiana Tem certeza que não é É o O Pode, pode Temos 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 certeza Já comecei legal, hein? Já comecei Vai pra próxima Vai pra próxima Eu agora estou Vamos lá Agora vai, hein? Tá pensando o que? Gente, dá muito nervoso Vocês estão aí de casa E acham que a gente tá brincando Não é Não dá tempo de pensar Ah, porque Fala, aí tu Ai, meu Deus O que é que eu faço? Ai, meu Deus Três frutas de cor amarela Ai, banana Melão Banana melão Banana melão Banana melão Banana melão Banana melão Aaaaaaah Pera, é verde Pera, é verde Não, é não É verde, é verde É verde Amarela É verde, é amarelo 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 Vamos, pratinho Amarelo Continua que eu vou assim mesmo Vai Vai, vai Não quero saber Eu tô aqui, ó É a rocina aqui, ó Três lugares com a letra C Colômbia Casa Casa Carro Colômbia Cuba Fiii Ai 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 Que Colômbia Cuba E Ceará 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 Alô Juju Teófilo Cadê 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 Por favor Calibre Produção Agora Tá enxergado Vem cá 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 Malu Qual foi o que você falou? Você falou Cuba Coló 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 Na cara da sociedade Na cara da sociedade Eu tô de topete? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Acho que o boleto adiantou Pietro Comigo é assim E aí eu venho Peguei E xilá Xilá Vamos lá Vamos atrás da orenha Três animais que vivem na selva Girafa 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 Porco da índia Macaco Onça E lobo Paraná O lobo Paraná Só vive no cerrado E Girafa Só na savana O leão é o rei da selva Só nas histórias Que ele é o rei da salvana Na selva não existe leão Porque se existisse o rei da selva Não existiria macaca Ele ia comer Todos os macacos da selva Vamos do frango Olha Malu Eu acho Que eu vou sair até limpo daqui Estou sujo pelo Sua tortada Vamos ver agora Vamos Três profissões Com a letra M Marceneiro Médico motorista Marceneiro e robô Carna Carna De pau O bebê Eu também fiz Eu falei motorista Eu falei motorista Opa Bora Poli legal hein Eita Pode Manda mais uma Três doces Com a letra B 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 Olha brigadeiro Deve ser a melhor coisa de bombom Claro que não Tá bom Bombom é bombom Brigadeiro é brigadeiro Bombom é chocolate Com recheio de alguma coisa Brigadeiro é brigadeiro Com recheio de brigadeiro E granulado Não tem esse negócio Chelepe Chelepe Com recheio Bola um bombom brigadeiro Quer mais três? Quer mais três? Bom bocado Bundim 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 E E E E E E Bala E Bala E E E E E E E Bala Pirulito É Parbelada Bariola Ah é Tudo com B Não Meu Deus Manda mais um Três personagens de desenho animado E esse é fácil Como a letra M M? Mulher Maravilha É Madimbu É É É Madimbu Não, não, não Calma aí Meninas superpoderosas Não, não, não É É Ai 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 E Merlin Marlin O pai do Nemo Marlin O pai do Nemo Madimbu E as meninas superpoderosas O que? A emoção da vitória O que? Eu acho que eu estou dizendo que eu pareci o Chile Lisboa O Malu, você está parecendo o Papai Noel Olha, o Boné realmente não tá fazendo a menor de vida. Olha, tá mais louca. Três meios de transportes sem rodas. Navio, jet ski e submarino. Puta que não deu nem ideia pra eu pensar. Eu tô aqui com a letra mesmo? É, agora vamos ver. Ih, acabou o tempo do vídeo. Por hoje é só. Não pense que vocês estão aí. Gente, deixa o like agora. Se a Malu acertar... Presta atenção. Se a Malu acertar esta tortada de longe, você deixa o like. Se ela errar, você se inscreve e deixa um comentário. Três, dois, um... Tem que cair, hein? Três, dois, um, um... Vai! Não! Mas ele vê esse aqui, ó. O negócio aqui. Não, não, não. Não vou deixar passar a batida essa não. Não! Pode ir, pode ir, pode ir. Agora sim! Errou! Vamos para a próxima, que ainda tem muita coisa. Ela errou um alto de 20 centímetros. Olha! Mandamento. Próximo. Três comidas feitas com leite. É pudim... Pudim, bolo e bolo... Não, bolo, não! Pudim, bolo e... Pudim, bolo e... Pudim, bolo. Tem que relaxar. Ai, vai. Relaxa, relaxa, legal. Relaxa. Vai. Fica calma. Olha pra lá. Pega de surpresa! Mas dá mais uma! É assim que se ganhou! Três animais Com a letra C Cachorro, camelo E... Coruja Coruja é com K Que K? É com K E assim nós finalizamos O nosso vídeo de hoje Vocês gostaram desse vídeo? Muito obrigado Então é isso gente Chegamos ao final do vídeo E se você gostou Dê esses comentários aqui Em todas as nossas redes sociais Um beijo, faz amor E uma torçada pra vocês A Malu perdeu E eu sou o rei do Torta na Cara É, mas perdi de um ponto isso Olha só, olha só A Malu, ela tem a preferência dela nos vídeos E é o Torta na Cara Mas no último vídeo Eu fiz ela se arrependendo dessa história Saca só Vai lá no último vídeo Que você vai ver Ela levou uma torcada atrás da outra Hoje é um vídeo de Torta na Cara Hoje é mais um vídeo Mas só que hoje São perguntas e restrivas Aham Hoje eu vou ganhar Agora que eu quero Hoje eu vou ganhar É, então gente Não esquece de se inscrever no canal Agora Se você tá caindo de paraquedas Se inscreve no canal Se você já é inscrito Deixa o like Deixa o comentário Compartilha Compartilha Porque é muito importante que você compartilhe esse universo do Rony Fisher com a galera Por quê? Porque aí você recebe todos os dias os vídeos que a gente posta aqui Nós postamos todos os dias às 7 horas da noite Conta pra todo mundo Com certeza você conhece alguém que fala assim Que ah, eu sou fã do Rony Fisher Mas eu não sei, ele tem um canal? Gente, a quantidade de fãs que não sabem que eu tenho um canal ainda é incrível Então conta pra todo mundo Você tem uma missão Espalhar para 3 amigos seus Que o canal Rony Fisher está no ar Produzindo os melhores vídeos da internet Tá bom, pai Mas agora nós vamos para o vídeo que eu estou dando para dar uma torçada na cara Oh, oh, oh Vamos aí Vamos para as regras Vamos para as regras No outro a gente tinha que falar antes de bater Agora a gente tem que bater pra poder falar Tá bom Então tá Mão atrás da orelha E pode começar Não A mão que bate é que tem a orelha Então tá Pode Em média, quantos quilos de pele morta uma pessoa perde em um ano? Hã? 2 quilos e meio Mais Mais? Mais 3 quilos 3 quilos Ai, deixa eu ver mais, mais, mais 100 quilos Menos Menos? Eu também fui lá em cima 50 Menos Tá com essa mão atrás da orelha porque já bateu, já foi o primeiro já Ai, Randa Menos de 50 30 Menos 20 Menos 10 quilos Menos 9 Menos Agora eu estava pertinho 5 Menos 4 4 4 4 Quilos de pele Vai, vai, vai Então quer dizer que uma pessoa perde 4 quilos de pele morta Quer dizer, a pele vai trocando, aos pouquinhos vai caindo e eu tô enrolando como levar a tortada e eu vou, eu vou, eu vou 4 quilos de torta na cara Para Vamos lá Pode ir Manda pra ver Verdadeiro ou falso Opa, essa é boa Todas as pessoas que tem olhos azuis tem o mesmo ancestral em comum Opa, escorreguei aqui, olha aí o chão todo sujo de torta Ai, escorreguei e bati sem querer Olha, eu vou ter que responder agora Agora eu bati, sou obrigado a dizer que é Hum Vai 10 9 8 Passei eu errar 7 6 5 É falso 3 Isso Toca na cara Ai, quando ela grunda assim, assim, não, porque é bom, legal Deixa eu pegar a espada legal Ai, ai, ai Vamos entrar Falei que esse ia tirar de lixo É igualzinho Papai Noel Vamos lá, vamos lá Eu vou sem enxergar mesmo, vai A rotação da terra está diminuindo Sim Ela roda 17 milissegundos mais devagar a cada 100 anos Não, vai parar Sim Em quantos anos o dia passaria Em quantos anos o dia passaria a ter 25 horas Eita Espera aí Vou chutar, que essa é de chutar Essa Essa Será que eu chuto na mosca? Deixa eu ler Ah 10 mil anos Mais Mais? Mais? Ui 20 mil Mais 50 mil Mais Eita 100 mil anos Mais 1 milhão de anos Mais Meu Deus 5 milhões Mais Eita que hora eu acho que eu já me aposentei até lá Eu acho que esse dia de 25 horas eu não vou ver não Deixa eu ver, deixa eu ver 100 milhões de anos Mais Não é possível 500 milhões de anos Quem é que fez essa conta? Não Quem perdeu o tempo A vida pra fazer essa conta Pra daqui a mais de 300 milhões de anos A gente dá mais uma hora Ele chutou, já Ele chutou, 300 milhões? Menos Não Menos 200 Menos É, se não foi 100 150 milhões de anos Menos 140 milhões de anos Certo Isso Eu passei em unhinha Unhinha É, unhinha E você é compor Você é truta Vocês estão trutando a rei Claro que não Papazinho lindo Claro que não Falta até pra aproveitar na próxima Vamos, até a próxima Agora eu vou precisar de um paredal aqui Pode Verdadeira ou falta? Sim Existem mais formas de vida vivendo na sua pele Do que humanos habitando a terra É verdadeiro Olha, agora eu vou pegar uma com gosto Que legal Não sei se eu tô de lado Não sei se eu perco distância Vou pegar meu óculos Eu não tô enxergando Três Dois Um Slough Ai, na orelha Mais uma Até quanto pode medir a língua de uma girafa? A imboca nem terminou Já vai levar a segunda Quarenta centímetros Mais Cinquenta Certo Que rapa, linguaruda Agora, linguaruda Fica falando da vida dos outros Fofoqueira Cinquenta centímetros de língua É fofoqueira Pode ir pra próxima Tô no preparo Um crocodilo do Nilo Gente Pode prender a respiração por quantas horas? Quatro horas Menos Três horas Menos Uma hora e meia Mais Duas horas Não Não Ele pediu Ele pediu Ele pediu Uma 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 hora e meia Mas não chutou duas Peraí, peraí, peraí Para, para Um crocodilo consegue prender a respiração por uma hora e meia? Duas horas? Como é que pode alguém prender a respiração por uma hora e meia? Não acredita, pai? Não Vamos ver quanto é que você segura essa respiração Calma aí Deixa eu respirar Deixa eu primeiro tirar a torta do nariz Calma aí Um Dois Três E Aí ajudou legal Ajudou legal Ai, 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 ai Vamos para a próxima Próxima Vamos para a próxima Ah Mas já dou óculos Não, quer tortinho Essa torta foi fantasma Atravessou Óculos Óculos Verdadeiro ou falso? Deixa eu me limpar primeiro, criatura Eu tô aqui com a metralhadora de toque Eu tô até tonto já Vai Verdadeiro ou falso? O cheiro de um humano pode ser detectado por cães até 100 metros de distância Ai Olha Olha Eu conheço alguns humanos E olha O cã pode estar lá na França Que aí ele vai sentir Que aí ele vai sentir da cães humanos no ônibus então Olha Vamos lá Ele pega legal assim A paz de um cachorro que tem até cardência nos olhos É Ai Esse é bem a paz Verdadeiro ou falso Verdadeiro ou falso Ai, deixa eu ver Deve ser, rapaz Repete O cheiro de um humano pode ser detectado por cães até 100 metros de distância 100 metros? 100 metros é pouco É falso O faro do cachorro é impressionante Eu solto um pum aqui e o Pink corre lá na sala O Pink é assim Ah, rapaz O quê? O quê? No outro dia eu tirei o tênis e o Pink sal pulou o muro É, rapaz O cérebro não Você é mais preguiçoso e ainda dá aquela tronteada Mas o Pink é o que? O que é o Pink é o que? Ai Vamos lá Que agora Agora haverá um desconto Assim, ó Ó Não tem aquele que ele faz assim com sal? Então, ó Ó Ó Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida Manda mais uma Ai Uh Vai Qual a verdadeira cor do Flamingo? Eita Essa eu sei Vai à aula de Biologia O Flamingo O Flamingo é um pássaro E a cor dele, rosada Só é rosada devido aos crustáceos que ele come na beira do rio Porque o Flamingo na verdade é branco Tanto que depois que a mamãe Flaminga coloca os ovos Ela perde tanto nutriente que ela volta a ficar branca e sempre expulsa do velho social dela Devido a cor preconceito no mundo animal Não é só certo É fantástico Quem conta mais? Vai pro Flamingo? Ah, eu conto Ele perdeu de 4 a 0 pro Botafogo Quantas pessoas moram na casa da família Addams? Ah Ah, vamos aí Fala, fala Eu já sei Eu já sei Não, você vai Vou falar na cara, assim, na boa São Seis Mais Não Ai, Jesson, você sei Eu posso contar, né? Vai ter que falar Não, não Fala, depois conta Bande Fala Oito Mais Mais Então só podem ser 10 Menos Não Não Tem que falar o nome de cada um Não, não Perguntou o número Quero ver se tu sabe Não, eu posso dizer, mas eu já acertei Então fala Bandinha Bandinha 1 O irmão, que eu não lembro o nome Não lembra, vai levar a tocada Não, não, não Essa não foi a regra Não lembra Não foi a pergunta da produção Olha O pai, a mãe É, avó Avó O tio Tio Chico A mão A mãozinha O Tropeço O Frankenstein Ih, tudo bem Eu sou a Frankenstein Frankenstein E eu sei Eu sabia Não, o It não é o It É um parente distante Ele é cantor de rap É a vovó A vovó que mora lá também Mas eu já falei Vai, vai, vai Sai tudo e vou levar a tocada Vai que agora eu vou com uma Três, dois, um Muito bem, pai Foi com um O A última, vai Agora é a última É a última Está empatado Está empatado Eu ganhado, pai Quem acerta a última Ganha oito pontos E sai campeão Pode ver Na verdade a partida É de três milhões De perguntas Até eu ganhar Vai Em que ano foi criado o desenho do Dragon Ball Eita Mil oitocentos e noventa Sim Mais É mil novecentos e oitenta e nove Cê Eu estava em dúvida entre oitenta e oitenta e oitenta e nove Sabe por quê? Porque eu sou fã de Dragon Ball Não é possível Eu sou fã de Dragon Ball O primeiro Dragon Ball Ele era criança Ele era pequenininho Nem sabia o que é o Dragon Ball A gente ficou tudo maluco Caraca, quem é esse cara? E esse cara vem pra lá Ele vem pra cá E ele voa Ele tem rabo Ele não tem rabo Ele é criança Ele não é E olha só E ele tem poder E ele solta a Hadouk E ele olha Nada Não existia nada parecido com isso Então Eu jamais iria esquecer E agora Antes eu vou me transformar em saiadinha Brole Brole do cabelo verde Aaaaaaah Não esqueça de visitar a loja Lonefisher.com.br Onde você encontra produtos oficiais aqui no canal É o que mais tem na loja Malu Tem de tudo Vai lá e procura Tem de vestiário infantil Novíssimo e folha Uma coleção fantástica Feita pra você Arrebentar nas festas E por aí abaixo Se você é um minicientista Não esqueça Pensa a autorização aos seus pais Antes de acessar o link Verdadeiro ou falso Hoje tem tudo pra ser um dos vídeos mais legais aqui no canal Nós criamos mais uma traqueta incrível pra esse desafio E isso você só vê aonde Malu? Aonde é Malu? Aqui no nosso canal Exclusividade aqui no canal Depois a galera pode copiar à vontade Vai copiar à vontade As trends são feitas para isso Mas aqui nós chegamos primeiro Porque afinal de contas Cientista aqui é cientista Já chega aqui criando uma traqueta Na época a gente é assim Então você que tá se inscrevendo Agora no canal Você que caiu de paraquedas Não deixa de ligar o sininho Para acessar todos os vídeos Você vai receber na sua timeline Todos os vídeos que nós postamos aqui no canal Mas lembre-se Lembre-se que pra que você receba O que é que tem que fazer Malu? Tem que interagir Comentar, curtir, compartilhar Deixar seu comentário Isso aí Então vamos lá gente Malu tá preparada? Sempre Então vou te falar como é que vai funcionar É o seguinte gente Aqui nós temos uma traquetana Uma traquetana Isso daqui vai vir para cá Aqui vai ter um dispositivo que vai segurar Nós vamos encher isso daqui de torta Vai Malu, vai ficar aqui Fica aqui Malu Vai na minha Malu Vai na minha Isso aí E nós vamos fazer uma pergunta de verdadeiro Falso Se alguém acertar Fica livre Marca um ponto Mas se errar Torta na cara Então é isso A partir de agora Torta na cara Pronto Agora vai legal Vai legal hein Eu acho que eu já to bem Olha que agora vai legal hein Olha Malu Só um pouquinho do seu Que é isso? Eu vou colocar mais Agora sim Malu Produção Já estamos aqui preparados Já estamos preparados Já pegamos a cordinha Agora sim hein Presta atenção Se você não sabe Passa a resposta Se eu não souber Eu repasso Tem 10 segundos Eu começo Então vamos lá Malu Tá preparada? Sim Então vamos lá 3 2 1 Valendo Qual a pergunta? Os golfinhos costumam dar nomes uns aos outros Os golfinhos costumam dar nomes uns aos outros? E aí Malu? Verdadeiro Já comecei ganhando Como foi pai? Foi uma delícia Vamos agora eu quero a minha chance Eu sabia essa Essa aí é fácil Chega do fim Agora sim Quero ver quem vai perder esse negócio Vamos lá Tá preparada? Agora eu respondo Vai O Oceano Pacífico é o maior dos oceanos O Oceano Pacífico é o maior dos oceanos? Verdadeiro Que delícia de tornar Vamos lá Vamos lá que eu adorei esta brincadeira Produção Mais uma pergunta Agora sim Já estão carregados Malu você está preparada? Sim Quem responde agora é a Malu Valendo A sensopéia tem exatamente 100 papas Ai Passo Repasso 10 10 9 8 7 6 6 5 Centeneiro 6 7 7 7 8 9 10 10 12 10 11 12 14 14 15 15 15 16 16 Podemos? Podemos? Quem te impede? Pode ir, produção. Pode ir que agora é vez deles ter uma tortada. É um pau! Agora sei! Pode fazer a próxima pergunta. Orcas não são baleias, mas sim uma espécie de golfinho. Isso daí é verdadeiro! Eu não vou nem esperar porque eu já sei, hein? Não acredito! Papai Noel! Papai Noel, você veio! Você vai muito cedo, papai! Eu não acredito nesse jogo! Vocês estão aí, vocês estão de pracatua! Pracatua! O cabo de cacatua! Pracatua! Pode ir, pode ir, produção! Vamos lá! Os louvadeus são incapazes de capturar aranhas, lagartos e aterrados. Passa! Passa! Sim! É... Ele captura o quê? Aranhas, lagartos e aterrados. Ai, eu sei da aranha e do lagarto, mas o rato eu não tenho certeza! Ai, que chupinha! É, passa! Ai! Ai! Verdadeiro! O meu óclino até voou! Tá bom, né? Rapaz! Mas foi tão forte que o meu óclino voou, rapaz! É, 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 é! Não vê! Não vê! Não vê! Não vê! Não vê! Tá bom! Tá bom! Chute! Subara de fogo! Entendi! 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 Vai! Chega! Vamos lá, hein! Tá preparada? Sim! Quem responde agora? Eu! Sim! Vamos lá! Ah, pode perguntar! Todas as espécies de tubarão são carnívoras! Ah, eu acho que não! 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 Isso! Isso tudo aí é falso! É fluido! Ah, é! É, você tá bem carnívoro! É, parou! Não, mas a tortada tem que ser inteira! Ai, 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 pode ir! Assim eu continuo jogando! Vamos lá, vamos calma! Eu posso errar de repente! Sem querer! Eu posso errar aqui! Para! Estou com uma arma de fogo na mão! Vamos lá, vai! Vamos que eu gostei desse jogo! Pode ir! Tem espuma em lugares que eu nem sabia que eu tinha! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Um estudo comprovou que a comida preferida dos ratos é o queijo! E aí, é verdadeiro ou é falso, Malu? Verdadeiro! Ai, eu estou amando esse jogo! Ai, Tatu, e você me enganou! Gente, é o jogo mais legal de todos que eu inventei até hoje! E Star Trek! E Star Trek! E Star Trek! Esse jogo é o mais legal! Ó! 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 Boa, eu estou amando a tortada antes de eu chegar aqui, né? Oi? Eu estou amando a tortada antes de chegar aqui! Ó a neve! Frozen! Estou! 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 Não posso mais segurar! Agora! Agora sim! Vai! Pode ir! Pode ir! Nada! Lex Luthor é o homem mais rico do universo DC! E aí? É você! É só eu? É claro que é verdade! Calma, Malu! Calma, Malu! Tchass! 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 Eu estou achando que vocês estão mostrando as perguntas fáceis! Fáceis? Eu desculpe! Responda a sua mão! Não, você tem medo! Sim! Me perdoa! Essa resposta você ia saber! Lógico! Qual é uma pergunta da Barbie para saber? É claro que eu vou saber! A Malu falou que este lado não estava dando sorte, então nós trocamos de lado! Sim! Então, vou ficar aqui e não vou perder nenhuma! Pode perguntar, produção! É! Malu que responde agora! O Mar Morto é o mais salgado do mundo! Verdadeiro! Uhuuu! Eu disse! Eu disse! O problema é o lado! Eu já sabia desde o princípio! Viu só? Olha esse lado aqui! Pega legal, hein! Esse aqui, não tem... Olha, viu? Aqui dá azar mesmo! Tá! Pode! Pode colocar aqui que a gente agora vai... Agora sim vai empatar esse jogo! Eita! Pode mandar, produção! Vamos lá! Os camelos podem ficar diversos dias sem beber água no deserto, pois armazenam água em suas corcobras! Isso aí é verdade! É verdade! É claro que é verdade, mas racista! É verdade! É verdade! Não... Claro que não! Não! Eu nem sabia, mas é que eu... Parece um cachorro raivoso. Ó, ficar desse lado aqui não é legal. Troca, desgraça! Não, 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 não. Mas pergunta mais uma. Os burros são os animais com menor inteligência no reino animal. Com menor inteligência? E aí, o burro é burro ou ele é esperto? Falso! É falso? Falso! É falso? Falso! Eles são muito inteligentes, viu, pai? O Shrek não diz isso! O Shrek diz que o burro é burro! Não, pai. É só um nomezinho, mas ele é inteligente. Agora que responde sou eu. Pode mandar. E carduba de piranha pode devorar uma vaca em poucos minutos? Verdadeiro ou falso? Uma vaca inteira? Depende do carduba, né? Se ele for da fia literóide, eu acho que é verdadeiro. É verdade? Não, é verdade! É a tua alma! Olha! Bacana! Malu, última pergunta! Vou caprichar. Que bom! Que bom! Você sabe que esse aí é seu, né? É, vai vir agora, hein? Vamos esperar acabar. Ó! E acabou-se! Agora sim! Mas o meu aqui tá... Tá poderoso, hein? Tá poderoso, chave! Vamos lá, produção! Agora é o seguinte! Cada um escolhe uma resposta! Tá bom! Tá preparada? Sim! Pode ir! Pode ir! Ao se sentir ameaçados, coisas abstrusas tratam rapidamente de enfiar a cabeça no chão. Verdadeiro ou falso? É enfiar a cabeça no chão? Num buraco? Eu acho que é verdadeiro. Olha, eu acho que é falso! Ele deve correr! Eu dei! É falso! É falso! É falso! É falso! É falso que era falso! Ele apontou pra mim! Mas aí apontou... Porque você perdeu, criatura! Isto não vai ficar assim! Mas eu não sei! Isto não vai ficar assim! Você apontou pra mim! Não vai ficar assim, não! Pai, foi o equívoco da produção! Eles que merecem! Não vai ficar assim! Pai, eu tô... Pode ficar por mim, amor! Eu tô foda, filha! Vem até aqui! Fale! Eu errei, desculpa, papai! Eu errei, desculpa, papai! Eu não a vi! Eu errei, desculpa, papai! Papai! Anulquem! Tcharam! Eu errei este jogo! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo! E se você gostou... Deixem seus comentários aqui em todas as nossas redes sociais! Eu não faço ideia de quem ganhou! Se vocês estiverem contando, deixa aqui nos comentários quem ganhou! Quem acertou mais... Um beijo, paz e amor! E um monte de espuma pra vocês! Eu sou um licentista! Eu sou um licentista!